Olá, eu sou a Poli e está no ar mais uma vez o programa Designo. E vocês puderam observar no nosso último programa, nosso programa de estreia, que nós debatemos o assunto mesa. Mesa é lugar de grandes negócios, onde se fecham grandes contratos, onde se realizam o pré-sonho, porque na verdade nós temos muitos sonhos e nas reuniões nós decidimos o que vai ser tratado no futuro. E ali então nós entendemos que a mesa é importante para todos. Biblicamente já era importante na Santa Ceia de Cristo, assim também na nossa ceia em casa com a nossa família e também nos grandes negócios. Então vamos com a Manu agora, ver o que os jovens pensam disso e qual a opinião dos sonhos e das estratégias do futuro para eles. Vamos lá. E aí Manu, como vai ser? Hoje a gente veio saber o que eles querem para o futuro deles, o que eles querem fazer e o que eles vão fazer para realizar o sonho deles. Legal, então vamos conferir com a Manu. Oi pessoal, eu sou a Manu e hoje eu vim saber qual é o sonho de vocês e como vocês vão fazer isso para se tornar realidade. Oi Manu. Bom, um dos meus sonhos é me formar em psicologia e fazer pós em terapia cognitiva comportamental para eu pegar e me especializar nisso, que na psicologia tem várias áreas. E esse é o meu sonho desde pequeno. Tanto que eu até levo um colar comigo por causa que ele é o meu foco, ele é uma coisa para levar no peito, sabe? E é um sonho que eu quero. Eu conheci a psicologia quando eu tinha 14 anos e eu estava precisando de uma ajuda e eu já tinha um encaminhamento a psicólogo. E com isso eu fui entrando mais na psicoterapia, eu continuei seguindo com a psicoterapia e eu gostei. Meu sonho era ser professor. Só que daí depois que eu conheci a psicologia, eu pensei, ah, é um tipo de professor mesmo que um educador, só que mental. Ele ensina a pessoa a controlar a sua emocional, ele pega e ajuda a pessoa a conseguir chegar ao objetivo dela. Então, quando eu estava nessa crise, nesse momento, que todo mundo tem esse momento de euforia, de tristeza na vida, eu acho que eu poderia estar presente ajudando alguém. E isso é uma coisa que me motiva todo dia, me motiva a estudar e me motiva na escola, que é ajudar alguém, querer tentar mostrar para alguém que o futuro sempre está mais próximo, sabe? Eu acho isso muito fundamental para as pessoas. E cada vez que elas mais batalharem, mais chance delas estarem mais próximas do objetivo, entende? Alguns dos meus sonhos é me formar em Direito e viajar pelo mundo. Eu acho que a base para isso se concretizar é por meio do estudo. Eu acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive foi ter o prazer de participar do concurso de oratória nas escolas, desenvolvido pela JCI Novo Hamburgo, em que atua nos oitavos e nonos anos, desenvolvendo a oratória, que é a arte de falar em público e convencer, e criando nesses alunos uma visão crítica. Então, a partir daí, eu tive conhecimento da futura profissão que eu quero seguir, que é o Direito, por ter muita semelhança entre os dois. Então, a partir da oratória, ela abre muitos caminhos. Desde pequeno, meu maior sonho, eu gosto de criança, tudo. Eu gostaria de trabalhar como obstetra, médico obstetra. E o segundo é poder dar um futuro legal para a minha família e construir uma família também, bonita, e que talvez possa passar profissão aí e tudo que... Isso é a base, né? É a escola que a gente está aqui aprendendo tudo isso. Isso foi muito do... De que eu recém tive uma filhada, a Vitória, agora ela tem sete meses, e o parto da minha Dina foi muito difícil. E o médico dela era muito gente boa, ele ajudou muito ela. Se não fosse ele, claro, ela não teria conseguido, mas pela ajuda, pelo apoio que ele deu, e eu acho que isso influencia demais, tanto para a mãe como para o bebê. E por isso, esse é o meu sonho, por essa questão, para poder ajudar e para trazer a felicidade, porque um nenê, um bebê, ele só traz felicidade para as pessoas. Então, se ele puder virar um mundo saudável, bem, e que eu possa ajudar, isso me faria feliz demais. Muito show. E, além disso, tu pensa em fazer mais alguma coisa ou é mais isso mesmo? Não, eu acho que é isso em si, e quem sabe fazer algum projeto social para as mães menos afortunadas, por essa questão, que muitas não têm essa condição de poder pagar um hospital caro, um hospital particular. Então, poder fazer algum projeto, alguma ONG, assim, para que as mulheres possam ter um parto melhor, mais confortável para elas e que não seja de tão pouca qualidade. Não estou dizendo que a nossa saúde é das melhores, no caso, nos nossos hospitais. Então, para que a gente possa ter isso melhor aqui na nossa cidade, quem sabe expandir para o Estado e quem sabe dominar o Brasil. Então, desde pequeno, o meu sonho foi ser médica e eu pretendo, através da medicina, me especializar em pediatria para poder, através da minha vida, ajudar a vida de crianças e tanto adolescente. Quem mais? O meu sonho é, sempre foi, fazer direito e também viajar o mundo e conhecer culturas novas. E você? O meu sonho é ser cantora. Minha experiência é que, desde os meus cinco anos, eu vou na igreja e daí eu comecei a cantar. E foi aí onde que eu comecei a gostar disso. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono Bom, acho que o meu principal sonho, o meu patas, era ser jogador de futebol. Acho que quase o sonho de todo moleque era. Mas não tive muitas oportunidades, infelizmente. Daí, acho que agora o meu segundo foco é se formar em engenharia química na faculdade. E tudo começa daqui, né? Então, larguei o futebol, me foquei nos estudos e vamos subindo em frente. Eu tenho uma banda, mas eu não sonho em levá-la para frente. Meu maior sonho, na verdade, é me formar em psicologia e me especializar em psicologia forense. Meu maior sonho é ser lembrado pelas pessoas positivamente, entrar para o exército, seguir carreira militar e ajudar as pessoas como eu puder ao longo da vida. Então tá, pessoal, muito obrigada. Foi muito legal conversar com vocês e boa sorte. E que vocês tenham um futuro maravilhoso e que o sonho de vocês se torne realidade. Pessoal, eu e a nossa equipe, nós amamos a resposta dos jovens e tudo que eles nos responderam. A gente ficou super surpreso e muito feliz de saber quais são os sonhos e os objetivos deles. Mas a Manu perguntou para eles quais são os sonhos e como eles vão realizá-los. Agora eu pergunto para a Manu como que você vai realizar e quais são os seus objetivos, Manu? Bom, eu tenho muitos sonhos, mas um deles que está sendo realizado, que Deus está me ajudando, que foi ter me colocado aqui nesse programa, que é para ajudar as pessoas, os jovens, porque as pessoas têm uma impressão muito ruim dos jovens. Sempre, ah, eles nunca vão conseguir ou que eles são inúteis, que eles não fazem nada de bom. Mas hoje deu para ver, né? E eles mostraram sim, eles falaram muito bem que todo jovem tem um sonho e que ele pode se realizar. Então eu quero falar para todo mundo que vocês têm potencial, vocês podem e que vocês confiem em vocês, porque isso é muito importante, que vocês vão conseguir. Todo mundo pode. Essa é a cara do designo, é justamente potencializar e ativar o jovem aquilo que ele sabe fazer e ele pode fazer. Legal? E vocês lembram que o nosso quadro de estreia do programa, o hashtag Vem Pra Mesa, foi muito legal e a gente quer continuar recebendo os vídeos de vocês. Não se esqueçam de mandar hashtag Vem Pra Mesa para esse endereço de e-mail, né, Manu? Isso aí, mandem e não se esqueçam. Pessoal, curtiram a matéria com os alunos do Wolf & Metzler? Foi muito legal, não foi? Foi muito legal a gente ter conhecido um pouco mais a opinião de cada um e a gente super curtiu até na edição das matérias. Agora então você aí de casa, fique com os nossos apoiadores. O restaurante Vem Cato é seu ponto de encontro com um delicioso buffet de comida caseira e uma variedade de sobremesas. aberto de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E lembre-se do Vem Cato para realizar eventos corporativos e festas, do batizado ao casamento, da sua formatura ao encontro com os amigos, na entrada de Novo Hamburgo, na avenida Frederico Link, em frente a Carburgo. Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias, 3065-2273, 3065-2273, na rua 25 de julho, 620, bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da loja Identidade. Fone 3527-3595, 3527-3595, página do Instagram, arroba IDOficial, na Joaquim Nabuco, 261, ao lado do Shopping, no centro de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o nosso programa Desígnio e para continuar o assunto, o nosso tema principal, que nós adoramos fazer, o hashtag Vem Pra Mesa, nós continuamos aqui sentados na mesa, hoje com muitas princesas queridas aqui e a gente quer saber de muitas coisas delas e vamos bater um papo com essas lindezas que a gente convidou para estar conosco no dia de hoje. Hoje, vou começar apresentando a Evelyn, do Colégio São Jacó, a Juliana, do Wolfram Metzler, difícil ser nome alemão, a Cassiane, do Marta Wartenberg, é isso, a Maggie, do Wolfram Metzler também, a Luana, do Wolfram e a nossa Manu, a nossa repórter Mirim, que está com a gente lá do 25 de julho, colégio que eu estudei minha vida inteira do pré até o último ano do segundo grau e a gente acaba tendo um carinho muito especial, né Manu? Bom, como a gente gostou muito desse assunto, da participação dos sonhos jovens e de tudo mais que se refere a isso, a gente resolveu reunir algumas que participaram com a gente lá no Wolfram e algumas outras que não participaram para perguntar para elas, dentro desses sonhos que elas nos contaram lá, dentro desses objetivos que elas têm para o futuro próximo, como que elas pensam em poder despertar um adulto aquilo que eles realmente podem ser e podem fazer a diferença para nós? Porque o que a gente está acostumado, né meninas, é a gente ver que parece que os adultos não potencializam realmente aquilo que o jovem já é, não é que ele vai ser, é aquilo que ele já é, o que ele já pode fazer. E a gente queria então, eu vou começar com a Evelyn. Evelyn, o que que tu acha assim que hoje tu pode fazer como jovem dentro da sociedade? Qual a diferença que tu acha que tu pode fazer? É a diferença, né, do mundo, porque algumas pessoas andam fazendo muita violência, assim, a gente podia se comover, sabe, para melhorar isso. A violência é uma coisa que te incomoda, né? Incomoda todos nós, né? Mas a gente pode, através de uma reflexão e de uma atitude, desde a raiz deste mal, se a gente começar a cuidar dos jovens desde agora, eles vão se tornar seres humanos em potencial sim, né? É justamente isso, é como a Simone estava contando no nosso programa de abertura, muitas vezes a gente olha o problema e não faz nada, a gente vê ali jovens necessitados e passa batido por eles e não faz nada para ajudar, né, Evelyn? Então, que a gente pode começar a pensar em projetos, de repente, né, que a gente impulsione, que a gente ative esses jovens, né, a fazer realmente aquilo que pode melhorar dentro de uma sociedade, né? Eu vou perguntar para a Ju, Ju, o que você acha, assim, que você, como eu sei que você é uma menina cristã, de muita fé, e a gente tem um papel dentro dessa sociedade como cristãos, né? Você é uma levita, né, uma cantora da igreja, e o que você, você já faz alguma coisa dentro disso? Sim, na igreja, a gente sai para evangelizar na rua, para ir atrás daquelas pessoas que não conhecem, ou que conhecem e já não tem mais força para continuar lutando, sabe? Porque os jovens de hoje, eles pararam, não tem mais força, porque não tem mais apoio dos adultos, assim, né? Então, a gente, lá na igreja, a gente procura sair e para dar força, assim, para dizer que a gente está junto com eles. Que eles podem, sim. Sim. Que eles são mais que vencedores. Sim. Né? Porque muitas pessoas julgam mesmo, né? Então, assim, é importante que a gente dê esse pontapé inicial. A gente entende que jovens, muitos em suas casas, problemas, às vezes, vem da raiz de casa mesmo, que, ah, você não pode nada, e mães e pais até que, né, amaldiçoam seus próprios filhos. Sim. E, na verdade, a gente quer mostrar que eles são muito amados. Sim. Que eles são muito importantes para todos nós, né? Agora eu vou falar, então, com a Cassiane. Cassiane, você já faz alguma coisa, você pensa em fazer algo para que você, para que as pessoas te vejam diferente do que os outros? Ou o que você pensa de algum projeto, alguma coisa assim, você tem algum sonho dentro de algo que possa ajudar? Sim, eu sonho em ser policial. Uhum. E aí? É bem coisa, né? Porque eu sei que agora nessa segurança, meu Deus. Sim. Uma policial da justiça. Sim. É. Uhum. E aí cuidar das pessoas também, né? Porque o policial também tem esse papel, tanto de cuidar daquele que é um refém da nossa insegurança, mas também daquele que, de repente, está marginalizado, que já está com um super problema. Eu acho que o policial, ele também não é só para maltratar. Ele também pode educar e ajudar nessa sociedade, né? Ele também tem um papel importante, né? De conforme a conduta, né? Porque a gente vê hoje muita violência também dentro dos próprios policiais muito violentos, né? Mas é interessante que o policial, se ele puder ter um comportamento que conduza a uma vida melhor, também é interessante, né? A gente já tem alguns trabalhos filantrópicos dentro de presídios que acabam ajudando muito. E de lá saem muitos jovens abençoados de lá, né? Com uma nova história para contar, depois de um processo terrível, de uma história ruim de vida, mas voltam para um processo de uma nova história, né? Então, agora eu vou falar com a Maggie, né? Maggie, tem microfone aí, né? Pode passar pela... Maggie, conta para nós. Nossa, o que que você... Você já faz alguma coisa? Você falou para a gente lá no programa, na entrevista, sobre os seus sonhos, né? Sim. O que que você tem feito hoje? O que que você espera? Eu tenho um sonho, um sonho de viajar pelo mundo, conhecer países novos e culturas novas. E nessa jornada, de fazer projetos com clínicas, algo assim, e ajudar pessoas que têm deficiências, como crianças, que não têm braço, nem têm perna, e ajudar elas a superarem, né? Porque muitas dessas crianças, adultos também, eles sofrem muito, né? Principalmente para os jovens, sofrem muito bullying. E é algo que hoje em dia não é algo legal, sabe? De ter. As pessoas entrem em depressão, sofrem muito com isso. E eu vejo isso acontecer. E eu sempre quero ajudar essas pessoas a entenderem que elas podem ter essa deficiência, mas elas podem superar. E eu faço isso, ajudo as pessoas a entenderem. É só elas serem estimuladas a fazer, né? Porque muitas pessoas marginalizam, né? E, na verdade, a gente sabe que elas têm potencial para ser gente como a gente. Isso que é bacana. Que legal. Parabéns. E a coisa do viajar, né? De buscar novos horizontes e novas culturas. Acaba que a gente, quando volta para o nosso país, a gente entende o que está acontecendo de errado. E aí a gente traz essa informação e tenta ajustar. E é importante que a gente tenha esse papel também, né? Que legal. Agora, então, Luana. A Luana, ela é uma aluna da inclusão escolar. E graças a Deus, né? Que ela tem essa oportunidade de estar participando do ensino formal, né, Luana? Sim. Você está feliz de estar aqui com a gente hoje, Luana? Muito feliz. É, já deu para perceber lá no dia da reportagem. Que você ficou bem feliz, né? Que você deu uma entrevista para nós. Que bacana. Luana, você já faz a diferença, né? Você existe já justamente com essa tua alegria, com os teus sonhos. Se isso já acontecer, você já vai ser um exemplo para as outras pessoas. Que talvez tenha alguma situação especial como a sua. E possa desempenhar algum papel na sociedade. Porque você quer ser atriz, né? Eu quero ser muito atriz e também quero fazer, também, eu quero fazer também, que nem ela falou ali, eu também quero viajar e eu quero ir para Buenos Aires e para um país que conhecer a Violeta, conhecer uma atriz que faz o papel da Violeta na série de Violeta. E eu já vi muitas, muitas séries também de argentinos, dos atores argentinos que já fizeram uma cena, assim, de violência. Ela começou a estudar espanhol? Já? Não? Eu sei falar um pouquinho espanhol, mas eu não sei muita coisa espanhol. Mas eu quero muito aprender a falar espanhol, assim, com a Violeta também. E eu estou aprendendo um pouco, assim, no tradutor do Google também, em espanhol, mas a esposa do meu pai também tem um dom espanhol, porque ela faz espanhol e eu consigo falar com ela em espanhol também. Que legal, Luana. Que ótimo. Manuzinha, você já teve a experiência de estar conversando com os nossos jovens lá. Sim. E foi bem interessante, né, as nossas respostas, a gente ficou bem surpreendido. Sim, eu fiquei tipo... Foi muito show. Foi muito bacana. E conta pra gente, assim, né, porque tu disse que a tua visão, justamente, como hoje, como uma repórter, que pode conduzir a informação ao povo de casa, um microfone é muito importante pra você, né, pra você mostrar o seu sentimento e o que o jovem pode ser hoje, né? Sim, aqui eu estou com esse microfone, né, estou, como eu disse na outra entrevista que tu fez comigo, porque eu estou realizando um sonho, que é pra tirar esse mau olhado do jovem, porque todo mundo vê ele como uma pessoa ruim, que nunca vai conseguir nada, mas não. Ele consegue e ele pode. Isso aí. A gente está aqui pra fazer justamente isso, pra potencializar todos os jovens. Bom, dentro dessa questão, a gente está num domingo de dia das mães, né, e nós entendemos que o dia das mães não é só o dia delas, é todos os dias porque elas cuidam de nós, nos dão carinho, né, através delas, Deus usa as mães, as mulheres, né, pra estar, pra nos gerar, e é tão íntimo esse processo, é tão maravilhoso. Então, eu queria perguntar pra vocês, minhas amadas, que tipo de presente cada uma de vocês daria pra mãe de vocês, que não fosse um presente físico, um presente material, mas que fosse algum tipo de atitude. Eu até citei algumas aqui, de repente, pra ajudar vocês a pensar o que vocês poderiam fazer com as suas mães. De repente, fazer um favor pra ela, que de repente ela espera muito tempo de vocês e vocês não têm podido fazer. escutar mais a sua mãe, dar mais ouvidos à mãe, algum ato afetivo de amor, compensando tudo que ela já fez pra vocês, algumas risadas gostosas com a sua mãe, tipo, provocar uma situação de alegria com ela, sabe? Alguns bilhetes carinhosos, falando a verdade daquilo que de repente vocês nunca conseguiram falar. Também um pedido de perdão, porque a gente apronta tanto pras nossas mães, né, vamos falar sério, a gente é bem garadinho, né? Então, que legal se a gente pudesse, de repente, no dia das mães, mãe, meu presente pra ti é o perdão. E então, que mais que eu vou ter aqui? Ou de repente um elogio, mãe, te acho linda, né, alguma coisa assim. Ou uma oração, mãe, eu posso orar por ti, né? Então, eu queria saber o que vocês imaginam. Vou começar de novo com a Evelyn. Microfoninha, amor. O que que eu imagino pra minha mãe? O que que você imagina pra sua mãe? Eu imagino pra minha mãe, alegria, muito carinho pra ela também. Mas que você tem que fazer pra ela? Qual que é o presente desses que eu falei que você gostaria de dar pra ela? Eu gostaria de dar pra ela a oração. Oração? Isso, pra abençoar a vida dela, no trabalho também, né? Que, às vezes, ela chega, assim, meio desanimada. Mas aí, quando a gente olha pra ela, fica melhor. É, que linda, é isso aí. Então, se comprometa a fazer isso com ela no dia das mães, né? Ai, que linda. Você, Ju? Eu daria também uma oração e muito amor. Mais amor, assim, porque o quanto de amor que ela já nos dá, é muito pouco porque a gente retribui, né? Então, eu daria uma oração pra abençoar a vida dela, pra ela continuar sendo a guerreira que ela é e o amor da minha vida. Ai, que lindo. Você, Cassi? Eu daria o perdão. Porque tantas coisas que a gente faz, dê errado e ela nos perdoa. Você pediria perdão pra sua mãe? Pediria. Por tudo que você já fez de erradinho e você já percebeu em você? Sim. É. E todas ficam emocionadas quando falam das suas mães? Não, não é? Ai, você, meu amor. É. Neg. Eu também daria o perdão. Porque... Pediria o perdão, né? Pediria o perdão. Porque nós, como filhas, em geral, a gente faz muita coisa pra nossas mães. Muitas vezes não é porque a gente quer, mas porque a gente não pensa nos nossos atos. E muitas vezes elas também se sentem muito mal com isso. Mas elas sempre perdão a gente. É verdade. Por qualquer coisa. Então, acho que uma das maiores bênçãos que existe é ter o perdão. Porque, apesar de tudo, a gente sempre vai ser perdoado. E isso que eu gostaria muito, ajudar pra minha mãe. Amém. Você, Luana? Eu quero muito pedir perdão pra minha mãe de todas as coisas que ela fala pra mim, pra mim, que eu tenho que obedecer ela, que eu tenho que ouvir ela. E eu quero pedir meu perdão pra ela também. E nesse dia das mães, eu tô pensando em fazer uma surpresa pra ela, uma coisinha pra ela de amanhã. Ela sempre fala pra mim, Luana, até quando que tu vai fazer alguma coisa pra tua mãe? Luana, até quando que tu vai fazer um cafezinho pra tua mãe na caminha? Então, eu acho que eu tô pensando em fazer um tipo isso, uma surpresa, tipo assim. Só que eu não posso contar nada pra ela, porque é super surpresa pra ela. Ai, que linda. Isso mesmo. Faça sim. E dê um abraço bem gostoso nela, que não tem mãe que resista. Um cafezinho da manhã na cama, um pedido de perdão e um abraço gostoso, ela vai se derreter. Sim. Manuzinha, o que você faria pela sua mãe? Eu acho que fazer ela rir, né? Porque é tão bom ver quem a gente ama dar um sorriso, ver feliz, porque eu acho que isso é o mais importante de tudo. estar de bem, em comunhão com Deus, com a tua família e ver a tua mãe feliz, porque nossa, minha mãe é tudo pra mim, né? E fazer bilhetinhos. Eu amo escrever e eu sempre dou bilhete pra minha mãe. A próxima Lu vai espalhar bilhetinhos pra toda casa. Eu amo fazer bilhetinhos, sempre tô escrevendo e anotando coisas, então eu acho que é isso. Então, aproveitando esse momento do Dia das Mães, eu quero dedicar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a todas as mães deste Brasil e do mundo inteiro, afinal, o Dia das Mães é um dia internacional. E eu, dia delas, todos os dias mesmo. Mamãe querida, um beijo no teu coração, te amo, obrigado por tudo que tu fez por mim. E obrigada a todos. E nós agora queremos agradecer também os nossos apoiadores, né? Que são queridos, que nos ajudam. Mais uma vez, Cucas e Delícias com nós, nos fornecendo essa mesa deliciosa. A identidade, a Helen Caroline, por me vestir com essa roupa show de bola de hoje. A Mi Carvalho, que cuidou do meu cabelo. Também a Kira Pestugato, que é a nossa esteticista. E também o restaurante Venkato. Muito obrigada a todos. Bom, então eu quero aproveitar este momento e agradecer as meninas que participaram conosco. Foi muito legal ter participado. Obrigada pelos colégios que liberaram as meninas. Gostaram, meninas? Sim. Foi bacana. Para nós também foi muito legal. E agora a gente vai aproveitar. Afinal, a mesa está farta e a gente vai aproveitar e comer um pouquinho. Né? Vamos lá, então. Bom, pessoal, eu quero finalizar o nosso programa de hoje com o versículo bíblico em Salmo 27, 10. Que diz assim, Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, teu Deus, jamais te abandonarei. E tem um outro versículo em Isaías, que diz assim, Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, queridos, não se apavore, não pense que você foi abandonado, não pense que você não tem um pai que te ama, que te criou, que te gerou, através do ventre da tua mãe. Você não está abandonado e você pode todas as coisas em Cristo que te dá forças. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa Designo, na semana que vem. O restaurante Venkato é seu ponto de encontro com um delicioso buffet de comida caseira e uma variedade de sobremesas, aberto de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E lembre-se do Venkato para realizar eventos corporativos e festas, do batizado ao casamento, da sua formatura ao encontro com os amigos, na entrada de Novo Hamburgo, na avenida Frederico Link, em frente a Carburgo. Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias, 3065-2273. 3065-2273, na rua 25 de julho, 620, bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da loja Identidade. Fone 3527-3595, 3527-3595. Página do Instagram, arroba ideoficial, na Joaquim Nabuco, 261, ao lado do shopping, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3627-3598. Fone 3627-3598. Fone 3727-3598. Fone 3728-3598. Fone 3728-6576. Fone 3729-3588. Fone 3830-35999.